Como a comissão paga o analista de licitação não é um gasto, não é um custo para o empresário que quer participar das licitações. Eu sou a professora Flávia Viana, ensino você a se tornar um analista master, então já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Vamos lá, quando você vai ser um analista master consultor, isso é, você não vai representar a sua própria empresa, você vai representar as empresas dos seus clientes nas licitações. Você cobra, além de uma mensalidade, um percentual sob o êxito da licitação. Normalmente esse percentual pode variar de 1% a 6% ou em licitações muito milionárias pode ser menos que isso e ainda assim vai te garantir um lucro muito importante, um lucro bem satisfatório, muitas vezes em um único trabalho você já faturar acima de 10 mil reais por mês. E por que que essa comissão pelo êxito não é um gasto para o seu cliente empresário? Então presta atenção, vamos supor que eu vou participar de uma licitação onde eu vou representar o mercadinho que tem aqui na esquina de casa para vender ali legumes, frutas ou outros produtos alimentícios para a prefeitura que está abrindo o edital aqui. O cliente, o empresário, quando a gente pega o edital e tá lá, olha, aquisição de alimentos, né? Ele vai calcular na ponta do lápis, quanto que fica então para entregar a ervilha, o milho, né? Todos os produtos ali que o edital exige e dentro desse valor final ele já vai colocar a comissão que ele combinou com você. Vamos supor que para uma licitação, tá? Onde nós vamos participar, o cliente combinou que nessa licitação ele me pagaria, né, o valor, eu combinei com ele o meu percentual, seria um valor de 5 mil reais, por exemplo. Ele já vai embutir no seu preço esses 5 mil reais, tá? Então se nesse caso concreto o lucro dele fosse de 20 mil, ao invés de 20 mil ele vai colocar 25 mil, incluindo também a comissão dos 5 mil que ele repassa para você, caso você ganhe a licitação. Então é por isso que a comissão do analista de licitação, ela não é um custo para o cliente, né? Ele não vai ter que tirar do bolso dele, na verdade ele repassa esse valor na proposta final, na precificação final que ele tem. Se, em um outro exemplo, o cliente fala, olha, para esse edital aqui, o meu custo final seria 600 mil reais, mas você pode chegar até 550 mil reais, que vai estar uma lucratividade boa para nós. Perfeito. Então nesse caso, você sabe que dentro dos 550 mil já estão embutidos todos os custos diretos e indiretos, o frete, envio, tributação, o lucro do empresário e também o lucro, a comissão do analista de licitação que ele vai repassar para você, caso você ganhe a licitação. Então dessa forma, todo mundo sai ganhando, porque a gente também não vai só depender do preço para ganhar. Claro que nós vamos trabalhar com preços, né? Dentro da realidade, porém, nós não dependemos disso para ganhar a licitação, e sim ganhar a licitação na estratégia, tendo em vista que a maioria das pessoas que participam de licitações não tem conhecimento, são amadores. E você que é um analista master de licitação, não trabalha com amadorismo e na estratégia consegue verificar erros na documentação, nas propostas dos outros licitantes e, muitas vezes, inabilitar, desclassificar, por intermédio de um recurso administrativo, aqueles que estão à sua frente com preços menores, mas que, porém, cometem erros fatais nos documentos e também nas propostas, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e não esquece de se inscrever no canal também.